Estimados amigos, salve Maria Imaculada! Esta é mais uma mini-aula sobre a Inquisição. Hoje vamos analisar o processo inquisicional de Joana d'Arc. O que foi que realmente aconteceu? Quais foram os interesses que estavam por detrás desse processo? Se teve participação do poder temporal, poder espiritual? Nós vamos analisar aqui. Por quê? Porque utilizam essa história para atacar o processo inquisicional católico e também a Igreja Católica. E vamos explicar o que realmente aconteceu. Em 1430, Joana d'Arc havia conquistado Orleans e dado a coroa a Carlos VII. E bem como naquela época todos, todos mesmo já conheciam a história de Joana d'Arc. Inclusive os inimigos de Carlos VII, conheciam. As vozes que ela ouviu, que fizeram que ela vestisse a armadura e fosse libertar a França. Juntando um número cada vez maior de guerreiros e vitória após vitória. A valente Joana d'Arc foi reconquistando territórios. Todavia, Joana d'Arc havia sido ferida e os nobres que estavam do lado dela queriam que ela descansasse, que ela parasse. Mas não. Ela quis seguir adiante para conquistar Paris. Mas ela foi capturada em Compiègne pelos Borgunhões. Quem eram os Borgunhões? Para entendermos a França daquela época. Os Borgunhões eram a facção do Duque de Borgonha. Na época era o Felipe III. Mas os Borgunhões já vêm de 1400 entre a guerra entre os Borgunhões e os Armagnacs. Os Armagnacs eram do lado do Luiz de Orleans. E os Borgunhões eram do lado do João Sem Medo. E para vocês terem uma ideia, essa história termina até de uma forma muito trágica, mas você tem outras fatalidades no meio dessa própria história aqui. Luiz de Orleans foi assassinado a mando de João Sem Medo. E João Sem Medo iria ser morto mais para frente pelos Armagnacs. Para vocês verem essa história como é trágica. E Santa Joana d'Arc foi capturada pelos Borgunhões durante a batalha e entregue para os aliados dos Borgunhões. E quem eram os aliados dos Borgunhões? Eram os ingleses. Eram os inimigos ingleses. E eles sabiam dos interesses ingleses a respeito de Joana d'Arc. E eis que ela foi vendida para os ingleses. Na época, como eu falei, o duque de Borgunha era Felipe III. Ele foi lá e entregou Joana d'Arc para os ingleses. E o poder temporal inglês, então, a sua vez, aprontou um processo inquisicional tendencioso político contra Joana d'Arc. Eles queriam tirar dela uma confissão de que todos os seus sucessos no campo de batalha eram obras de bruxaria. Isso para destruir Joana d'Arc. E assim também descreditar, atacar também os nobres que estavam com Joana d'Arc. Os inimigos, os ingleses. Então, chamam um bispo, vamos colocar aqui, um bispo submisso aos ingleses, para conduzir esse processo de interesse político, que colocam como um processo inquisicional. chamam o bispo de Beauvais, o bispo Pierre, o Pierre Calchon. Então, Joana d'Arc aguentou o interrogatório, aguentou tudo quanto é tipo de pressão. Porém, a simples camponesa, que era a Joana d'Arc, acabou caindo numa armadilha criada por esse bispo que estava amando dos ingleses inimigos. E ela admitiu querer obedecer totalmente à igreja. E isso foi colocado no processo, gente, de forma que ela havia feito uma abjureção, uma retratação. Uma abjuração, uma retratação. Já que o processo estava sendo tratado como bruxaria, a retratação era o que eles queriam. Exatamente o que eles queriam para ver como eles eram manipuladores. O processo político foi manipulado através dessa abjuração e essa retratação. Manipularam tudo, todo o processo. É um processo político manipulado que utilizaram de forma inquisicional e usaram gente do clero para isso, gente. É algo aqui que nós temos que analisar. É que, infelizmente, nós tivemos pessoas do clero em certas situações que nada dignas, vamos colocar assim. Como eu já expliquei, inclusive, na nossa primeira mini-aula sobre a inquisição aqui. Então, Joana d'Arc percebeu que estavam tentando fazer que ela negasse as vozes e, assim, acusá-la formalmente. E ela retirou o que disse. Mas já era tarde. Em 30 de maio de 1431, um ano depois dela ser capturada, ela foi levada à fogueira. Esse processo inquisicional durou um ano. Serão que processo inquisicional eu já cheguei a falar aqui que durava anos. Com coleto de testemunhos, provas, questão da defesa e tudo mais. Questão do que as pessoas falavam sobre as pessoas que estavam em julgamento. Era dada toda uma questão de oportunidade na época dentro do processo do santo ofício. Mas utilizaram esse processo de forma política de uma forma, vamos dizer assim, suja. E utilizaram gente do clero para isso. Que se vendeu. Que foi subserviente aos interesses dos inimigos ingleses. Então, já a Jona Dark foi entregue, capturada, depois vendida, de uma forma assim, muito, mas muito triste. E os ingleses utilizaram ela dentro de um teatro montado. E a Igreja Católica, em 1455, com o Papa Calisto III, vamos anotar aqui, revisou todo esse processo. Revisou. E admitiu o seguinte, olha, esse processo aqui foi manipulado. Infelizmente, nós tivemos pessoas do clero metidas no meio disso tudo. E nós vamos anular isso. Anular. Porque foi investigada, a Igreja Católica sempre investigou os seus próprios processos e constatou que aquilo lá foi manipulado. E assim, reabilitou Joana Dark e tornou ela Santa Joana Dark, hoje venerada como padroeira da França. Em 1455. Já pelos anos de 1517 para frente, você teve a própria Revolução Protestante. Dentro da própria Revolução Protestante, os ingleses já iam mostrar quais eram os interesses deles pelas próprias mãos de Henrique VIII, apostatar. Os católicos iriam ser perseguidos, a Igreja iria ser expulsa da Inglaterra, ter seus bens confiscados, confiscados para a criação da denominação estatal de Henrique VIII. Ia pegar a Igreja para si. Isso já em uma outra época aqui, fazendo um paralelo. Mas os ingleses já vinham com uma certa mentalidade dentro dessa própria corrupção que estava acontecendo e manipulação de um processo inquisicional que eles chamaram. Só que era um processo político, exatamente. Então, a história mostrou bem o lado que os ingleses estavam. A partir da hora que Santa Joana d'Arc caiu nessa armadilha, nessa trampa, foi feita a bijuração, a retratação e tudo mais, era exatamente isso que eles queriam. Então, é algo triste que aconteceu, mas a Igreja Católica reconheceu que esse processo foi utilizado de forma política pelo próprio poder temporal inglês para atacar seus inimigos na época, os seus lá que estavam guerreando contra e utilizaram o caso Joana d'Arc para isso. A Igreja Católica reabilitou o Joana d'Arc e tornou-la Santa Joana d'Arc. Então, esse processo era político, ele não era em questão religiosa. Vamos colocar aqui. Porque utilizam a questão inquisicional católica e utilizam este exemplo para atacar a Igreja Católica. Um de tantos exemplos. Mas esse processo foi político, gente. Vamos sempre responder dessa forma. Foi um processo político conduzido por interesses dos inimigos de Joana d'Arc na época, dos inimigos, dos nobres que Joana d'Arc estava guerreando ao seu lado. E aí utilizaram isso daí de uma forma tendenciosa. E a Igreja Católica viu que tinham pessoas do clero que eram subservientes aos interesses ingleses. Então, ela já fez essa anulação, gente. Então, foi anulada. a Igreja Católica fez o seu papel de investigação e tudo mais. Então, é isso daí que é hoje essa questão aí. Santa Joana d'Arc rogar por nós. Tá bom? Gente, um forte abraço. Fiquem com Deus. E se inscreva no canal, mande essa mini aula adiante. Faça parte do nosso grupo no Telegram. O link está na descrição do vídeo. Se você vai falar comigo, é arroba ribeirocatólico nas redes sociais. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Reze bastante. Até breve.